Vamos atualizar o boletim de bauneabilidade dessa semana, nas praias da região. Nesta sexta-feira, o Instituto do Meio Ambiente divulgou o 11º relatório de bauneabilidade das praias catarinenses, que aponta que a cada 10 pontos analisados, 3 deles são identificados como impróprios para banho. Na capital, Florianópolis, existem 87 pontos de coleta e 19 são considerados impróprios. Os locais que costumam atestar como impróprios na ilha são na Lagoa da Conceição, Beira Mar Norte, Ponta das Canas e Ingleses. Na Palhoça, o Riozinho da Guarda e a Praia da Pinheira também foram considerados impróprios para banho. Já os pontos verificados dos municípios de Garopaba, Imbituba, Laguna e Jaguaruna estão todos com condição própria ao banho. Durante a temporada de verão, o IMA divulga semanalmente os resultados das análises de 237 pontos de coleta, abrangendo no total 27 municípios litorâneos.